É isso aí, voltei porque hoje tem promoção com força aqui no atacadão do bairro Petrópolis, confere comigo, estou por aqui na área externa, bem na entrada, onde tem esse hortifruti maravilhoso, confere comigo algumas das promoções do dia, tem repolho na oferta especial 2,89 o quilo, olha aí a qualidade do produto para quem está na experiência Rádio Cidade, 2,89 o quilo do repolho, tem cenoura também na promoção, 3,79 o quilo apenas minha gente, apenas 3,79 o quilo da cenoura, ah não, mas eu quero cebola, tem também cebola tacadão, 1,79 o quilo, vou até repetir, 1,79 o quilo da cebola tacadão, é oferta especial, aqui você faz economia de verdade no atacadão do bairro Petrópolis, batata doce, tem também, apenas 4,19 o quilo da batata doce, Cará Paulista, 6,89 o quilo, é a maior variedade de produtos pelos menores preços, batata doce, 4,19 o quilo, Cará Paulista, 6,89 o quilo, corre para cá para aproveitar essas e outras várias ofertas aqui no atacadão do bairro Petrópolis, hein, que aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação, você pode pagar no Pix, no dinheiro em espécie, do jeito que você achar melhor, e é o seguinte, hein, toda loja você compra em até 3 vezes sem juros, isso mesmo, 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito, e também no cartão atacadão, corre para cá, vem assim, bora aproveitar, o passeirão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis, eu volto com você.